E aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Pessoal, vocês estão vendo essa área aqui atrás de mim? Essa área aqui quando eu plantei uns pés de pepino e esse outro que eu plantei uns tomatinhos cereja. E já terminei de colher, então agora estou fazendo a limpeza da área aqui. E para a gente estar fazendo um outro tipo de plantação aqui nesse local. Na verdade, pessoal, nesse local eu estou pretendendo fazer uma estufa. Quero fazer uma estufa aqui para que eu possa estar mexendo com hidroponia. Quero começar fazendo uma estufinha pequena para a gente poder ter uma noção como que é o sistema da hidroponia, que eu não conheço ainda, eu trabalho só mesmo com solo, né? A gente faz plantação somente no solo, que é a plantação de alface, a plantação de couve, rucla, coentinho, né? Então, o que acontece, pessoal? Como aqui é uma região que quase não chove, mas quando chove vem uma pancada forte e acaba com as lavouras todas, né? E o período, está se aproximando o período aí de chuva. E esse período de chuva a gente acaba aqui não conseguindo produzir praticamente nada. Como vocês podem ver aqui o mato está bem verdinho, ó. Caiu uma pancada de chuva aqui por esses dias. E minha plantação de alface foi praticamente toda destruída, né? A gente está começando a plantar agora novamente. Então, para evitar esse tipo de problema, para ficar mais fácil do manuseio, vou tentar fazer uma estufa aqui para poder ficar mais fácil, né? Para a gente estar trabalhando no dia a dia. Então, pessoal, aqui está a minha plantação aqui, ó. Eu plantei uns pés de chuchu, tentei um vídeo aí, eu ensinando aí como que faz a plantação do chuchu, para que os cupinhos não acabam comendo ele, né? Quando ele está novo. Só que, como vocês podem ver, não deu certo, né? Deu certo o negócio do vídeo lá, ensinando lá para vocês, para não comer o chuchu, que lá deu 100% certo, né, pessoal? Que lá vocês podem acompanhar certinho. Mas como a minha região é uma região muito quente, muito quente, e não uma região quente, não é boa para a plantação de chuchu, eu acabei perdendo. Como vocês podem ver aqui, ó. O chuchu, ele até que começou a se desenvolver, foi bacana pra caramba, mas quando ele solta as ramas, pelo fato do sol ser muito quente, ele acaba morrendo as folhas, mesmo que você molhe todos os dias, que era molhado aqui todos os dias, agora eu não estou molhando mais, porque eu vou deixar eles, né? Eu vou tirar eles aqui e vou estar fazendo a minha estufa aqui nessa parte aqui, ó. E, como eu disse para vocês, né, vou tentar ir na hidroponia aí para ver se vai dar certo. Não conheço nada, quem conhecer um pouquinho de hidroponia aí, dá umas dicas para a gente aí, que eu vou ficar muito grato, né? Eu estou buscando um pouco de conhecimento na escola agrícola, né, que a gente já formei na escola agrícola e conheço um pouquinho da teoria. Agora eu quero ver se eu coloquei em prática aqui um pouco para a gente poder estar fazendo esse trabalho. Ali tem uma plantação de bananeira, né? A plantação de bananeira vai auxiliar aí para quebrar um pouco do vento, o vento que estiver vindo em direção para a estufa. Vou estar tirando também aqui essas armações aqui, o estandarço para o pé de chuchu, que acabou que não deu certo. Até que vingou um pouco, entendeu? Deu um chuchuzinho ali, ó. Deu uns três, quatro chuchus, mas o que acontece? O sol muito quente acaba morrendo ou endurecendo muito pequeno, né? E acaba não dando certo. Mas o vídeo hoje, pessoal, é basicamente isso mesmo, né? Vocês me desculpem em qualquer coisa. Não tenho muito costume de estar conversando assim diretamente com vocês, né? É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo assim. E a gente vai tentar, à medida do possível, fazendo os vídeos para vocês. E para quem quiser acompanhar aí como que vai ser a construção da estufa, como que vai ser a montagem, eu vou estar fazendo aí passo a passo aí sempre. E vocês continuam acompanhando aí o canal, compartilha, deixa aquele like aí que vai me ajudar bastante, pessoal. E obrigado pelos 59 inscritos que eu tenho aí, né? Eu agradeço a cada um de vocês. E que possam se inscrever, pessoal. Se inscrevam aí no canal, dão uma força para a gente aí. O intuito desse canal aqui é para eu receber dicas, né? Porque eu não conheço de tudo. E também passar algumas dicas para vocês do que eu sei, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos construir a nossa estufa aqui. Vamos começar a nossa hidroponia. E nos acompanhe aí, dê aquela força. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu. Fui.